O Código de Janeiro O Código de Janeiro fechou-se na Baselhia Soim Marcellus, Papa e Martyr. Soim Marcellus, Papa e Martyr, a nascius a Roma. A cê da Juvenais a venaus ordenou-se a cerdo da Baselhia Romana entre as Papa Marcelinus. Presto entre em Marteiro e da quede Papa, ilhom 30, ai Marcellus davantau seu succesor. Ele foi viltrentinável Papa só entre São Piedre. Da quede tempos persecutavam os imperatores Diocletian e Maximian, grevamente na Baselga Católica. Papa Marcellus hedeva toda a bradia de governar bem a nafta de Cristus e em quede tempos tão prau. Con seu bem exemplo e con sua paterna vivência confortável aos Cristianos. Assim foi venha de sofrer todos os truamens por amor de Deus. Pelo que os Cristianos venivam martirizar e pelo que o Lurdimber cresceram. A Roma foi venha de sofrer que Papa Marcellus aportou si seus filhos e vence a chumpliais, para assim saber spende melhor e só embate naqueles que se convertevam. Pespo Kons foi vajosa pli leve de prende penitencia, de satrar um draivlamanhas martir, de administrar o seu sacramento de l'altar e de tenei predis e doctrinas. Maxenzius, infelizou a temperatura máxima de vento ou sem temperatura. Ele foi venha de sofrer novas daquelas ordenações. Ele foi colocado a fermer seu Papa com graves manacias, em prova de fazer desmetre o teto do Papa e se africar o Deus. Ele foi venha de sofrer novas daqueles que se sentenciam como fomelles ao catábulo, na sala com boves e cavales de sauma, como ele foi tratado a todos na escola. Ele foi venha de sofrer para fazer seu sorvete pastoral. Pespo Kons visitává-lo por todas as partes, e ele deva que as notícias de saibas e notícias, para que ele permanece abandoná-lo. So entre nove meses, Hans Acerdóz, discusa-me, podia liberar Papa Marcellus e para ele tirar a soncia vieva Lucina. Quando se sofrer Papa me dava e consacrava aquela casa em uma casalha, todos os cartazes se reunavam da dia e da noite. Mas, em seguida, que venia plánsio informá-se daquela causa, ele era para provar aquela casalha e me dava ela em uma sala de biais e cento Marcellus Leusco Fomei, e que chove e greve sorvete ajudá-lo a pitirá-lo todos os grãos. So entre os tempos, ele foi morto das greves labores, e ele foi morto do trácto, e ele foi morto do trácto, e ele foi morto da gloria perpétua e da cruz da mortes, e ele foi morto do trácto.